Essa resolução foi publicada no fim da semana passada, na sexta-feira. Algumas discussões que estavam ali nessa resolução, estava a publicação do Guia Prático de Atualização sobre Disforia de Gênero, também a construção de diretrizes para políticas públicas de atenção e cuidado para crianças, adolescentes e adultos que se entendem como lésbicas, gays, transexuais. Isso já gerou uma reação imediata da ala bolsonarista na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, entre eles o deputado Gil Diniz, que no mesmo dia da publicação gravou um vídeo questionando essa decisão do governo Tarsísio de Freitas e também comunicando que convocaria o secretário estadual da Saúde para prestar mais esclarecimentos. Gil Diniz, que é um deputado que foi presidente, por exemplo, da CPI da Transição de Gênero na Lespe, aqui em São Paulo no ano passado, que questionava um tratamento de transição de gênero pelo SUS, gratuito, no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele tomou a frente, então, dessa reação da base bolsonarista. Aí hoje, como um desdobramento, o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, confirmou, então, que essa resolução foi revogada. Hoje nós falamos com o secretário de Saúde, o senhor Eleus, ele veio na reunião de bancada e nos explicou sobre a resolução 89, que fala sobre as políticas públicas para a comunidade LGBT em São Paulo. Fui contrário ao teor da resolução, disse isso claramente e publicamente, coloquei ali os meus motivos e continuo sendo contrário, o texto fala, o texto falava, porque essa resolução foi revogada, falava abertamente de crianças e adolescentes trans. E nós discordamos veementemente deste conceito. Obviamente, vamos ser taxados do que é mais baixo aí na sociedade, obviamente. Me e noja ver a postura de um governador para se angariar o apoio ideológico dos fanáticos bolsonaristas aqui do Estado de São Paulo. Mas nos mantemos firmes na defesa das nossas crianças. Portaria, repito, foi revogada, graças, obviamente, ao trabalho desse parlamentar, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.